Bom, as vantagens principais. É um produto 100% biodegradável, ou seja, não agride o meio ambiente. Economiza no transporte porque ele é mais concentrado, rende mais. Sim. Que mais? E também não agride a sua saúde. Porque ele é... Ele não vai agredir sua pele, os aromas por serem naturais também não vão agredir os seus pulmões. Sua pele e tudo mais. Sua pele ou a sua saúde em geral, exatamente. Menos embalagem para jogar, ou seja, só tem vantagem. Só tem vantagem. Quer comprar? Um produto da Cassiopeia, o BioWash, que é o lava-louça, o limpa-vidro. Desengordurante, lava-roupas em pó. Onde o cara encontra os produtos da Cassiopeia? Nas redes Walmart, no Sam's Club, no supermercado Zafari, principalmente no sul do país. Em São Paulo, nos Empórios, no Big. No Mambo. Vários. Vários. Só não está. Dos grandes, quais não estão? Carrefour e Pão de Açúcar. Olha, ficou uma dica para o Carrefour e Pão de Açúcar. Revender os produtos da Cassiopeia, produtos 100% biodegradáveis. Da Lenente viu aí que tem muita coisa para ser feita por um assunto de sustentabilidade. Vamos ver se os convidados têm alguma dica por aí. Impressionante isso, Marcelo. Falou cinco dias desaparece da natureza. Um detergente normal convencional demora quanto tempo? Então, um detergente normal convencional que seja biodegradável, provavelmente vai ter um tempo equivalente ou um pouco maior. Eu não sei lhe dizer hoje, com certeza, porque inclusive depende da qualidade do próprio corpo d'água, onde ela disse que o produto dela vai acabar chegando. Mas o problema é que esse produto que ela tem, aparentemente, pelo que ela descreveu, é um produto que tem toda uma concepção de aproveitamento de uma série de outras matérias primas que são de fontes, matérias recicláveis e matérias também, principalmente, que vêm da própria natureza, que são mais biodegradáveis por essência. Agora, Daniel, isso daí é uma exceção ou existem outros produtos também semelhantes? Existem. Falando especificamente de detergente, a gente tem no Brasil uma obrigatoriedade da produção de detergentes para produtos de limpeza biodegradáveis desde 1981. Foi criada uma lei em 1976, dando um prazo para isso. Então, a partir de 1981, que foi como ela citou na reportagem, é obrigatório as empresas produzirem detergentes biodegradáveis. Essa parcela de contaminação doméstica, comparada com a industrial, ela é legítima? Ou seja, as indústrias não têm que arcar com uma responsabilidade maior, Marcelo? Olha, eu diria que as indústrias podem arcar com uma responsabilidade ainda maior do que que tem hoje, porque muitas vezes as pessoas pensam que as empresas não fazem nada, porque as empresas fizeram muito menos do que o necessário. Para dar um exemplo aqui hoje do nosso Rio Tietê, todo o problema que hoje o Rio tem não é mais causado pelas empresas. Todo o problema que o Rio tem hoje da água do Rio Tietê, que poderia ser muito melhor aproveitada por todos nós, do Rio Pinheiros, é contaminação fecal das casas, porque muitos de nossos municípios que estão à volta não têm tratamento. Então, eu diria que as empresas fizeram, nesse caso, uma grande parte, porque hoje praticamente nenhuma empresa mais joga nenhum tipo desses de efluentes no Rio Tietê, como jogavam antigamente. Então, elas fizeram a parte delas. Elas podem fazer mais? Sim, podem. A gente já viu que uma gotinha de óleo pode prejudicar litros de água. Agora, imagina se todo mundo começasse a jogar óleo pelo ralo. O estrago que isso ia fazer. É por isso que eu estou indo na Bioauto, uma empresa que reutiliza o óleo de cozinha. Estou aqui na Bioauto, vim falar com o Walter Botura, que é diretor aqui da empresa, não é isso? O que essa empresa faz? Nós retiramos, coletamos óleo de fritura, ou óleo vegetal usado, em bairro, restaurante, hotel, motel, lanchonete, hospital. Recolhemos esse óleo através dessas bombonas, trazemos aqui para a Bioauto, fazemos a reciclagem. Ou seja, o óleo de cozinha da sua casa pode virar combustível, é isso? Exatamente. Como o pessoal pode mandar o óleo para cá? Como esse óleo vem para parar aqui? Bom, o pessoal pode entrar em contato por telefone aqui com a Bioauto, que é o 4043-2125. O DDD é 11. Se é um edifício, a gente vai cadastrar o edifício. Se é uma residência... Vem o síndico de prédio. É. Liga para cá que o pessoal vai lá buscar o óleo na sua casa, você não vai estar jogando o óleo no ralo. Isso. Ou então a gente vai informar onde tem um ponto de coleta mais próximo, no supermercado. Nós temos 1.500 pontos de coleta. Então, temos supermercado, temos escola, temos cozinhas industriais, que a gente recolhe o óleo em um grande volume, bar, restaurante, hotel, hospital, em tudo quanto é local. Aí que você faz com esse óleo. Porque a partir desse óleo reciclado, ele está pronto para, por um processo de transesterificação, produzir biodiesel. O óleo, quando ele vem para cá, ele está pronto para carregar para quem a gente vender. Entra uma carreta aqui, engata aqui nesses tanques e leva. Normalmente são 27 metros cúbicos de óleo. Então, ele está pronto para ir embora para uma usina de biodiesel. Que vai transformar ele em biodiesel. Que vai transformar ele em biodiesel. Que vai transformar ele em biodiesel. Combustível que polui menos. Exatamente. E colaborar com o meio ambiente. Exatamente. Dos dois lados da... Isso. Pessoal, aí tem uma coisa incrível. Primeiro que o óleo atrapalha a própria estação de tratamento a resolver, a purificar essa água. E da mesma maneira, o óleo que a gente usa para fritar a batatinha pode mover um carro. Por que a gente não fica sabendo dessas coisas, Marcelo? Porque, até certo ponto, isso é uma coisa nova. O processo é antigo. A transidentificação, como ele mencionou, é um processo antigo. Mas você deve ter percebido que, economicamente, é difícil fazer este sistema funcionar em bases competitivas com o sistema tradicional de produção de diesel, por exemplo. Então, a escala é complicada. Então, a tecnologia já existe, está sendo aprimorada. Mas é muito isso. É o fato de que, até por pouco tempo atrás, essa consciência não existia e também os custos não eram competitivos. Quando se toca nessa questão, existem outras empresas que fazem algo semelhante? Ou a gente ainda está no início desse processo? Eu sei que existem outras empresas que estão fazendo o biodiesel, chamada biodiesel. Eu sei de casos de agricultores no estado do Paraná que fazem a produção do seu próprio biodiesel e hoje usam no trator, no caminhão dele, 100% biodiesel. Feito a partir de óleo vegetal, seja ele de óleo de cozinha, seja ele extraído diretamente da mamona, por exemplo. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Marcelo. Sustentabilidade é isso. Não é só cobrar de governos e das empresas. É cada um fazendo sua parte. A gente volta semana que vem. Mais caminhos para você. Até lá. Tchau. 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 Abertura